Eu sou o Diego Durante, eu estou de foninhos, então já deixa o like aí embaixo porque eu vou fazer um react Vocês já viram no título que eu vou fazer o react da nova música e novo clipe das Pussycat Dolls Que voltaram depois aí de 10 anos mais ou menos, eu acho, ou mais E é isso aí, então já se inscreve neste canal porque tem muita coisa boa sobre série, música e filmes Pra você aqui maratonar todos os vídeos por muito tempo e sair vídeo toda semana, toda quarta e todo domingo Então vem comigo ver esse clipe maravilhoso porque é a primeira vez que eu tô vendo hoje E lançou hoje e eu esperei desde o meio-dia até agora porque eu cheguei agora em casa e tô ansioso, vamos lá 1, 2, 3 e... Tocando o clipe Uh, água Bem simples o clipe 1, 2, 3 e... O que é isso? Eita! Fogo! Quero Fogo! Quero Budapest 2.0 Coreografia! Tem coreografia Estão maravilhosas de novo Depois de muito tempo Água! Fogo! Tchau! 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 Tchau!